Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio Conte um Conto. Eu sou a Beatriz, do sexto período, aluna de Letras da Universidade do Estado do Amazonas. Vamos lá, hoje nós trabalharemos sobre a estrutura dos contos. Então, desde o nosso primeiro episódio, nós já vimos que os contos são narrativas curtas, transcorridas em um breve espaço de tempo, correto? Então, como é produzido esse conto? Qual é a estrutura? Será que há uma forma linear de eu produzir, de eu redigir um conto? Ou não? Pode ser feito de qualquer forma. Bom, os contos, eles possuem uma estrutura simples, que muito se assemelha das narrativas em geral. Ou seja, tem introdução, vai ter uma complicação, desenvolvimento, clímax e o desfecho. Só que a principal diferença entre o conto e os outros tipos de narrativa, como o romance, a novela ou a peça teatral, é a concisão. Os contos, eles são narrativas curtas, portanto, eles devem ter uma economia de elementos estruturais. Nós vamos perceber que, dentro do conto, nós possuíremos os elementos da narrativa. Que elementos são esses? Os elementos são enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. Então, para eu produzir um texto, eu terei que incluir estes elementos. Eu terei que ter todas estas ferramentas dentro do meu texto, dentro da minha história. Portanto, não há contos sem um desenvolvimento, sem um enredo, sem um conflito, sem um clímax. É necessário todos esses passos, todas essas etapas para construir o conto. Para nós vermos melhor a estrutura desse conto, como acontece, como se desenvolve, eu trouxe para vocês um conto chamado A Abóbora Menina, de Teresa Lopes. Então, através desse conto, nós vamos perceber um pouco sobre a estrutura. Eu peço que vocês acompanhem comigo a leitura e tentem identificar o momento exato de cada parte da história. Por exemplo, a introdução, o desenvolvimento, onde acontece o desfecho, o clímax e assim por diante. Vamos lá. Brotara do solo fecundo, de um quintal enorme, de uma semente que mestre Cris Olindo, comprara na venda. Despontava, por entre uns pés de couve e mais algumas abóboras. Umas suas irmãs, outras suas parentes mais afastadas. Tratada com um devido esmero, adubada maneira, depressa cresceu e se tornou uma bela moissola, roliça e corada. Os dias corriam serenos, enquanto o sol brilhava. Tudo era calma naquele quintal. Sombra dos pés de couve, rega as horas devidas. Nada parecia faltar para que todos fossem felizes. As suas conversas eram banais. Falavam do tempo, de mestre Cris Olindo e nunca, mas nunca, do futuro que os aguardava. Mas abóbora menina, em vez de se dar por satisfeita com a vida que lhe havia sido reservada, vivia entristecida e os seus dias e as suas noites eram passadas a suspirar. Desde muito cedo que a sua atenção se virara para as borboletas de cores mil que bailavam sobre o quintal. E sempre que alguma pousava perto de si, a conversa não era outra senão esta. Dizei-me, menina borboleta, como fazeis para voar? Ora, menina abóbora, que quereis que vos diga? Primeiro fui ovo quase invisível, depois fui crisálida, e depois, olhe, depois alguém me pôs estas asas e assim voei. Como eu queria ser como vós e poder sair daqui e ver outros quintais? Certo dia, passou por aquele lado uma borboleta mais viajada, e foi pousar mesmo em cima da abóbora. De novo a mesma conversa, os mesmos suspiros. Tanta pena causou a abóbora borboleta, que esta acabou por lhe confessar. Já que tamanho é vosso desejo de voar, e dado que asas nunca podereis vir a ter, só vos resta uma solução, deixai-vos levar pelo vento sul, que não tarda nada, aí estará. E a borboleta explicou à abóbora menina o que ela devia fazer. A única solução seria cortar com um forte laço que a ligava aquela terra mãe e deixar-se levar pelo vento. Ninguém gostou da ideia, à excepção da nossa menina. Vamos perder-se, lamentavam as irmãs. Nunca mais te veremos, sussurravam os pés de alface. Mas a abóbora nada mais queria ouvir. E logo nessa noite, quando todos dormiam, a abóbora menina tanto se rebolou no chão, tantos esticões deu ao cordão que lhe dera a vida, que acabou por se soltar e assim permaneceu. Liberta, aguardando o vento sul com todos os sonhos que uma abóbora ainda menina podia ter na cabeça. Não esperou muito, a abóbora menina. Dois dias passados, logo pela manhãzinha, o vento chegou. E com tal força que a todos surpreendeu, mestre Crisolindo pegou na enxada e resguardou-se em casa. As flores e as hortaliças já prevenidas agarraram-se ainda mais à terra. Só a abóbora se alegrou. E peito rosado aberto à tempestade, aguardou paciente e sorte que a esperava. Quando o remoinho de vento pegou nela e a ergueu nos ares, com o balão liberto das mãos de um menino, não sentiu nem medo, nem pena de partir. E voou direitinho ao céu sem fim. Para onde seguiu, ninguém sabe. Onde foi parar, ninguém imagina. Mas todos sabem, naquele quintal que dali partiu, numa bela tarde de vento, a abóbora menina mais feliz que algum dia poderá haver. Então, este é um pequeno conto de Teresa Lopes, chamado Abóbora Menina. E através dele, nós podemos identificar alguns elementos da narrativa. Por exemplo, primeiro, o enredo. O que é o nosso enredo, que é um elemento da narrativa presente no gênero conto? O enredo, ele é desenvolvido em introdução, o desenvolvimento onde terá a complicação, o conflito, o clímax e o desfecho. O primeiro ponto, a introdução. A introdução irá consistir no início da história, será a apresentação dos personagens. No caso, do conto que nós acabamos de ler. Está apresentando a abóbora menina, com quem ela vive, o que ela sente e o seu mestre, o Crisolindo. Então, é uma apresentação geral. O segundo ponto, a complicação. Complicação é a parte do enredo no qual irá se desenvolver o conflito. Ou seja, irá ter a mudança da situação inicial. Vai acontecer um desequilíbrio na história. Tudo está muito bem, mas acontece determinada situação que causa uma complicação. E a partir dessa complicação, eu terei o conflito. E nesse conflito dessa história que nós acabamos de ler, será quando a abóbora menina decide se soltar do cordão que a ligava à terra. E ela quer voar, ela quer partir. Então, esse é o conflito da nossa história. E a partir desse conflito, vem um outro ponto, que é o clímax. O clímax é o momento de tensão. Será que o meu personagem vai conseguir o que tanto almeja? Ou será que alguma coisa dará errado? Então, o clímax na história é quando a abóbora menina ali, ela consegue partir à tempestade, ao remoinho e assim por diante. E após o clímax, nós teremos o desfecho. Então, o desfecho, ele será a solução dada a este conflito que causou todo o clímax. Então, um enredo constituído dentro do gênero conto, ele vai contar com todas essas etapas. Para você redigir esse conto, essa história, você precisa primeiramente pensar na história, ver se tem um início, meio e fim, se haverá o conflito, se haverá o clímax e, principalmente, se haverá o desfecho. Esse desfecho, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Depende muito de como você quer finalizar a sua história. Então, o primeiro ponto dos elementos da narrativa, da estrutura do conto, é o enredo. E os demais, narrador, personagem, tempo, espaço, ficará para o nosso próximo episódio. Então, eu deixo vocês com um gostinho de quero mais sobre o gênero conto. No nosso episódio de número 4, nós trabalharemos sobre o restante destes elementos da narrativa e algo muito importante do gênero conto, que é o contexto de circulação. Por onde será que esse conto passa? Qual é o público-alvo? Então, pessoal, eu me despeço por aqui. Espero que tenham gostado. Até mais, até o próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto